Bom, boa noite, meu nome é professor Cristiano, eu sou Laspina, estou fazendo uma videoaula para os meus alunos da Etina sobre Linux e instalação de Apache. Bom, o que seria Apache? Para se executar aplicativos para web, qualquer coisa que rode na web, uma página web, um sistema inteiro na web, é necessário de um servidor. Um servidor que possa ler esses scripts e executá-los, uma parte nele e uma parte na estação. Portanto, o servidor de web é um software que fornece, é um serviço, aliás, que fornece arquivos em resposta a solicitações de navegadores à web. O servidor da web mais conhecido, né, os servidores, é o IES da Microsoft e o Apache do Linux, né, disponíveis para os sistemas Windows e Linux. Hoje nós vamos ver a instalação do Apache, que é bem simples, né. Aqui eu coloquei um slide, mostrando mais ou menos como que você faz. A primeira parte seria para verificar a atualização desses repositórios do Linux, né. Caso você já tenha feito isso, não seria necessário novamente, ok. Em seguida, instalar o pacote do Apache. Então, aqui eu coloquei o app 2, e deixei tanto o php, como phpMyDminNAP, como opcionais, por quê? Porque, eventualmente, você não vai instalar o php, né. Apesar de que, normalmente, se instala php mais ql, junto com o Apache. Inclusive, para isso, você tem alguns aplicativos, como o XAMPP, que automaticamente vai estar instalando isso para você, ok. A instalação é bem tranquila. É só rodar esse comando. E, depois disso, é só reiniciar o Apache, que é, no caso, o initd, né, o etc. initd, Apache 2 Restart. Eu, é, não vou reiniciar dessa forma no meu Ubuntu aqui, é, porque ele está dando algumas, alguns probleminhas. Eu vou reiniciar o meu computador, tá. Bom, é, automaticamente, depois que você instala isso, esse, esse, o serviço, né, o Apache, ele cria uma pasta, um diretório, né, dentro do var, né, então, barra, barra, www, que vai ter um arquivo lá, chama index.html, que você vai conseguir chamá-lo através de qualquer navegador, pelo, pelo comando localhost, ou digitando o endereço do seu servidor Linux. Ah, após feito isso, teoricamente, seria, se você já tem uma página na web, ah, já pronta, seria só, tá salvando dentro desse diretório, que automaticamente, ele vai, ah, subir o seu, a sua página da web, por exemplo, ok? Bom, aqui, é, essas, esses slideszinhos acabaram, e agora eu tenho aqui, um Linux meu, um Ubuntu, correto, aonde eu vou estar instalando, ah, o meu Apache. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, aliás, o meu já está como root, né, então, aqui, ó, apt-get install Apache 2, tá, ele vai instalar, o meu já tinha, previamente instalado alguma coisa, e ele já está, automaticamente, é, instalado. Se você vir aqui, no diretório var, www, você vai ver que, se encontra lá, o index.html, certo? Ah, eu, automaticamente aqui, o que que eu coloquei no diretório, no, 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 powerpointzinho, você pode estar chamando um navegador qualquer, e aqui, você está digitando localhost. Ah, se ele der esse, como, esse, essa, essa boa vinda, né, isso works, isso quer dizer que o seu Apache já estaria funcionando, já está rodando de uma forma, ah, correta, né, o que você poderia estar fazendo, é, é, já estar colocando aí, o seu, o seu, o seu, a sua pasta, né, dentro desse meu diretório, ah, desse teu diretório var, www, tá ok? Seria só isso, por hora, agradeço a atenção, é, muito obrigado. Então, vamos lá, 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 Obrigado.